O No Alvo, a revisão de véspera do Jus 21 para a OAB vai começar! Onde nós vamos trabalhar com vocês as principais disciplinas que vão ser cobradas na tua prova do domingo, revisando pela última vez os principais pontos. Confira agora a nossa programação para o dia de amanhã pela manhã. 8 horas da manhã nós iniciamos com ética profissional, 9 horas direito penal e processo penal, 10 e meia processo civil e 11 e 25 direito constitucional. Depois de um breve intervalo, retornamos às 14 horas com direito administrativo, 15 horas direito empresarial, 16 horas direito tributário e nosso encerramento será com direito do trabalho e processo do trabalho às 17 horas. Prepare-se para a tua última revisão antes da tua aprovação. Domingo será o grande dia no Alvo do Jus 21 pelo nosso canal no YouTube.